E tem Potiguar fazendo história, viu? O lutador Luiz Vitor Rocha venceu a disputa pelo título de campeão do peso leve do Karate Combat. Ele se tornou assim o primeiro brasileiro dono de um cinturão dessa liga aí, olha só. A conquista que faltava para a carreira do lutador Luiz Vitor. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o tão sonhado cinturão de campeão do Karate Combat. A luta aconteceu no último sábado em Budapeste, na Hungria. Era o título que me faltava, o título que eu buscava, a revanche que eu queria, então a história foi bem escrita e bem cumprida. Eu acho que foi até melhor ter acontecido dessa forma do que se eu tivesse ganho em 2019 e fosse invicto até hoje. Claro, eu não queria ter perdido, mas hoje olhando para tudo, olhando para trás, eu acho que foi melhor assim, foi mais saboroso. Luiz venceu no segundo round, após encaixar uma sequência de socos que garantiram sua vitória por nocaute. Uma revanche que terminou do jeitinho que ele esperava. Eu acho que o nocaute começou a ser construído no primeiro round ainda. Eu vi no olhar dele que ele estava surpreso com a minha postura dentro da luta. Eu acho que ele não esperava uma evolução tão grande do nosso primeiro encontro para esse. Ele sabia que estaria um lutador diferente, mas ele não tinha como mensurar o quanto isso impactaria. No Karate Combat desde 2018, ele acumula oito lutas, sete vitórias e uma derrota. E depois da conquista do primeiro cinturão, ele já planeja os próximos desafios. A próxima luta do campeão peso leve ainda não tem data marcada, mas ele já propôs o desafio. Que é lutar contra o atual campeão de uma categoria acima da dele. Eu fiz o desafio, não sei se eles vão aceitar, não sei se ele como atleta acha uma luta interessante, mas eu pedi, espero que me deem essa luta. Espero inclusive que a torcida brasileira compre essa ideia aí na internet, está tendo muitos comentários sobre isso. E quanto mais comentários interessados em acontecer essa luta, maior a chance dela acontecer. Então, no momento, o meu foco é esse, é movimentar a torcida brasileira para pedir essa luta junto comigo e trazer esse título inédito de duplo campeão. E até a próxima luta do campeão.